Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Vamos Jogar Final Fantasy VII. Eu quase falei 12 por algum extremo motivo. Aqui para a Elite Clássicos, meu nome é Wayne Glendor e no episódio de hoje eu tenho certeza de que teremos muita leitura. E eu acho que eu quase falei 12 porque eu falei episódio 2 e eu misturei com 7, extremamente 7 mais 2 dá 12, né Owen? Porque a magia negra chamada matemática está me falhando hoje. Enfim, aí é uma questão minha mesmo. Não diga ao Berge o que eu falei. Ah, tá bom, tá. Sem querer falei com o Biggs e ele falou, você quer beber? Não, porque eu não acho que encher a cara de cachaça depois de um atentado ecoterrorista que deu certo. Usando explosivos é a melhor maneira de relaxar com a vida, saca? Mas então vamos falar com o resto da equipe. E aí Claudinho, ativa realmente cozinha muito bem. Sim, sim, é verdade. Eu quase esqueci de falar porque é uma coisa que eu quero fazer de padrão para todos os episódios. Hoje nas aventuras de Claudinho e Barreto... Pra mim esses são os nomes deles agora. Ah, Owen, você deveria ter colocado isso no primeiro episódio, ter feito o nome oficial deles. Eu prefiro a zoeira extra oficial. É mais divertido ao meu ver. Ao meu ver, né? Eu sugiro a todo mundo, quando você for nomear o Claudinho, coloque Claudinho. Vai ser um jogo muito mais divertido e diferente. Mas deixa eu lhe contar uma coisa. Sobre o quê? Tifa sempre me deixou provar seus pratos. E olha pra mim agora, eu sou uma bola? Tá bom. Para mais. Não sei se deveria estar feliz ou triste. Mas é a boa comida e as bebidas que fazem esse estabelecimento famoso. Isso e a Tifa. Né? Mas... Eu vou dar uma colher de chá pro Ed. Tipo, a felicidade vem das tripas. Então tá tudo certo. Oi, Jesse. Descuidado, você está muito nervoso. Pergunta-me por quê? Relaxa aí, mina. Tá tudo certo. Desculpe, Claudinho. Márdenas está meio assustado. É o que a gente tinha... Chegado à conclusão na última vez. Papai, bem-vindo ao lar. Sim! Minha filha, caralho! Pô, controle, não desliga na minha cara, por favor. Eu quero jogar Final Fantasy VII. Isso é errado de falar. Onde você conseguiu essa flor? Claudinho me deu. Ah! Você agradeceu? Não. Obrigada, Claudinho. Nós vamos cuidar pra você. Descuado. Tá bem aí, Barreto? É, eu tô ótimo. Vem aqui, idiotos. Vamos começar a porra da reunião. Porque eu acho que o Bert faz... Não, não. Ele tá na frente da filha. Ele não falaria a porra na frente da filha. Ok, justo. Barreto tem cara daqueles pais antigos, saca? Que... Se tiver uma filha mulher, nunca, nunca vai ficar, tipo, só de cueca na sala, saca? Ou sequer sem camisa. Ele vai estar sempre perfeito. Agora, se tivesse um filho homem, lascou. Enfim. Oi, Tifa. Posso falar com você? Sente-se. Sentar-me. Que tal... Você quer algo pra beber? Hum... Eu não queria encher a cara, mas... Não encher a cara ou ser gado? Não encher a cara ou ser gado? Hum... Hum... Decisões. Eu acho que o Claudinho seria gado. Só um minuto. Vou fazer uma pra você. Sabe, estou aliviado por você ter voltado a salvo. Oh, que medo. Obrigado, Tifa. O que há com você agora? Esse trabalho nem foi difícil? Acho que não. Olha... Tendo explosivos sempre é difícil. Explosivos não escolhem alvo, sabe? Explosivos são complicados. Não, você é da Soldier. Não esqueça de pegar seu pagamento com o Barret. Com o Barreto. Não se preocupe. Assim que eu receber, eu vou embora daqui. Pô... Pô, Claudinho. Claudinho, você está se sentindo bem, né? Foi a bebida. Sim, por quê? E aquele por quê tinha um acento circunflexo. Mas... Deixa pra lá. É só questão ortográfica. Não por nada. Você parece que está um pouco cansado. Bom... Obrigado pela preocupação, Tifa. Você é um amor. Melhor você ir lá pra baixo. Beleza. Eu tenho que descer mesmo, mãe? Tenho que descer? Ah, tá bom, mãe. Eu vou descer. SIN! Pecado! Paguem por eles. Não sei. Deve ser alguma coisa, tipo, Shinra Information Network ou alguma coisa do gênero. Mas eu vi SIN e me veio imediatamente o Final Fantasy X na cabeça. SIN, que foi aquele jogo FPS feito com a Quake... a Engine do Quake 2. que é um jogo interessante, mas ao mesmo tempo meio zoado. Mas ao mesmo tempo bastante interessante. E padres. Mas enfim. Ei, Claudinho. Eu quero te perguntar uma coisa. Havia alguém da Sword lutando contra nós hoje? Não. Não, claro que não. Você fala com tanta certeza? Se houvesse alguém da Sword lá, você não estaria aqui agora. Não fico pensando que você é tão mauzão, tão... Ah, é verdade. A Marlene tá do lado. Só porque você já foi da Sword. Vamos descobrir se o Barreto é realmente o pai das antigas ou se ele é... um pai modernoso que fala palavrão na frente da filha. É, eventualmente isso vai ser descoberto. Sim, você é forte. Provavelmente todos da Sword são. Mas não esqueça que essa... Essa sua bunda seca... Bunda seca ainda não é um palavrão... É, ainda é ok pra uma criança. Trabalha pro Avalanche agora. Não fique tendo ideia sobre voltar pra Shinra. Ninguém falou disso, Barreto. Vocês já são uma dupla caipira. Tá suave. Voltar para a Shinra. Porra, eu desliguei de novo. Eu acho que... É, deve ser a minha pilha. Merda. Isso não é bom sinal. É, tá bom. Eu vou tentar gravar o melhor que eu puder. E eu vou deixar recarregando... Umas duas horas. Que eu acho que já vai dar um... Ou isso, ou o meu... Peraí. Tá, são as baterias. Então eu fiz uma gambiarra maravilhosa. Tá, são as baterias. Então eu fiz uma gambiarra maravilhosa. E agora eu consigo ver... O layout do teclado no meu segundo monitor. E esse episódio eu vou gravar assim até as baterias... Do controle voltarem à vida. Acontece. Bom, voltar para a Shinra... É, ninguém falou disso. Você me fez uma pergunta. Eu apenas respondi. Isso é tudo. Pois é, né? Eu vou subir. Quero falar sobre o meu dinheiro. Ok. Vai lá, Claudinha. Tá, eu... Droga. Dinheiro. Papai, você é forte. Sim, ele acabou de derrubar o... Biggs. Ele jogou ele para a câmera. Eu não lembro porque precisava ter isso. Mas provavelmente um humor japonês. Tifa, deixa ele ir. Parece que ele ainda se sente saudades da Shinra. Ninguém falou na Shinra, cara. Calha a boca. E aquele lá tem crase. Tem? Não. Não, eu repassei a gramática aqui na minha cabeça. Não tem crase. Não me importo com a Shinra e nem com a soja. Ou pelo menos... Na regra que eu conheço, não tem crase. Mas não me leve a mal. Não é por isso que não me importo com o avalanche ou o planeta. Beleza. Oi, Tifa. Faça as pazes com todos por mim. Tá bom, Tifa. Por você, sim. Só um amorzinho. Dinheiro. Oh, cara. Isso deve ter acontecido por causa de muita grana. Claro, bem. Quem se importa? É uma cor verbal. Agora, deixa eu tentar entender. Oh, pai, Claudinha. Você me ouviu? Tá. Hoje explodiram o reator número 1 com uma bomba. O grupo terrorista avalanche assumiu a responsabilidade pelo ataque. Sim, porque foi ele. Acreditamos que o avalanche continuasse ao reinar de terror. Por isso, venham trabalhar amanhã. Mas cidadãos de Midgard não precisam ter medo. Imediatamente mobilizei a soja para proteger os cidadãos da subglose sem sentido. Obrigado, boa noite. E não terá hora extra. Claudio. Você disse que não se importa, mas veio e falava comigo. Você só quer amigos, Claudinha. Estou certo? Sai fora. É, bem. Você parece muito solitário. Sim, você é o nosso tsundere de estimação, Claudinho. Abra seus sentimentos. Se tiver alguma coisa que você queira por fora, pôr para você, pode sempre contar comigo. E aí, eu não consigo falar com o Biggs. Tiff, eu fiz o meu melhor. Valeu, falou. Tchau. Ai, meu amor. É que tá. É bom, às vezes, não ter memórias de 17 anos atrás, porque agora eu tô rindo muito mais desse jogo. E sim, gente. É uma coisa que eu vou eventualmente falar, porque eu faço isso um pouco mais tarde. Mas, na moral, eu vou escaralhar esse jogo. Não porque eu sinto qualquer raiva dele, mas é por causa de uma técnica que eu vou precisar usar do contrário. Acho que as coisas iriam ficar meio maçantes. Eu explico um pouco mais tarde, assim que a leitura terminar, porque eu sei que eventualmente vai chegar uma parte que eu vou poder ter batalhas, etc e tal. E aí, minha linha de raciocínio vai poder ser razoavelmente boa. Escute, Claudinho. Estou te pedindo, por favor, junte-se a nós. Desculpe, Tiffa. O planeta está morrendo. Devagar, mas está morrendo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Sim, é por isso que eu assumi esta responsabilidade junto com o Barreto. Então, deixe que o Barreto e seus amiguinhos façam alguma coisa. Mas, Claudinho, vocês já são uma dupla. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, você vai mesmo embora. Você simplesmente vai embora ignorando sua amiga de infância. O quê? Como pode dizer isso ou sergado? Ser é de Lorde ou sergado? Hum, estamos falando do Claudinho, sergado. Você esqueceu a promessa. Promessa? É, você esqueceu. Lembra, Claudinho? Foi... Foi sete anos atrás. Ou foi há sete anos. Caso, por algum motivo bizarro, os tradutores estejam assistindo este vídeo. Quando se fala de tempo no passado, ou você usa o verbo haver, portanto não é a artigo, é a, h, a, acento agudo no a. Você ignora o atrás, porque o verbo haver colocado nesta conjugação já indica tempo passado. Ou você fala atrás. Tipo, ah, foi sete anos atrás, foi dois anos atrás, foi seis meses atrás, sabe? Por quê? Porque senão você faz um pleonasmo. Às vezes, se você quiser muita redundância, talvez numa questão estilística possa ser muito maneiro. Mas, entretanto, contudo, todavia, posto que isto está gramaticalmente errado, mas eu não vou cagar em cima da cabeça de ninguém. Eu só, tipo, ok, esses erros acontecem. E, assim, de novo, não é cagar na cabeça, é que eu gosto muito de revisão de texto. Eu me divirto. Eu escrevo, né? Então, enfim. Vamos lá. Yay! Momento de flashback, hora de promessa, porra! Vai ser uma promessa de casamento de infância! Yeah! Olha o poço, você se lembra? Ah, não? Mas eu lembro dessa cidade. Essa cidade, se eu não me engano, é onde eu pego a Matéria e Frit, que se eu não pegar, eu perco ela. Tem alguns itens no Final Fantasy VII que se você esquecer, você simplesmente perde. A Matéria e Frit era uma delas. É, a Sam, amor. Pensei que você não viria e estava ficando um pouco frio. Claudinho tinha cara de Ed Lorde e tinha cabelo de Ed Lorde, mesmo quando era moleque. Isso é incrível. Desculpe, estou atrasado. E a Tifa tinha a mesma cara de amorzinho, mas é porque eles não mudaram nada no Sprite. Eles só, tipo, diminuiu um pouco. Aliás, Sprite não. Isso aí é um modelo 3D. Meu Deus, isso é verdade. Isso é um modelo 3D. Cacete, isso é um modelo 3D, cara. Você disse que tinha algo para me falar. Nessa primavera eu vou deixar a cidade, eu vou para a Midgard. Parabéns. Eu vou entrar para o exército, porque é a melhor coisa que eu posso fazer com a minha vida. Exército brasileiro. Você não tem escolha. Para quem não viu este vídeo, veja, é muito divertido. Ah, sobre alistamento militar e brigatório. É um vídeo antigão que está no YouTube, mas é muito bom. Todos os garotos estão deixando a cidade, sim. Porque ninguém aguenta o interior, tropos clássicos, blá, blá, blá. Se bem que tropos também estariam certos. Mas eu sou diferente deles. Claro que você é, Claudinho. É claro que você é diferente. Você é um cara loiro de cabelo espetado e protagonista da nossa história. Tecnicamente você está certo. A melhor forma de estar certo. Eu não vou apenas procurar trabalho. Maneiro. Quero ser um membro da Soldier. Uau. Você é melhor que A, igual o Sephiroth. Foi mal. Eu não vou ler como Sephiroth. Porque o TH, esse som de língua entre os dentes. Né? Que é... Da língua inglesa. Tem um jeito mais fácil de pronunciar. Por causa da pronúncia japonesa. Que se escreve com S-U no final. Sephiroth. Só que o E-Cortar fica só Sephiroth. Então eu acho mais prático. Mas se muita gente encher o saco. Eu não vou ler como Sephiroth. Beleza? Porque eu vou gravar em toneladas. Então, é. Fazer o quê? Sephiroth. O grande Sephiroth. É isso. Igual a Kabbalah. Certinho. Eu vou ser a nova Kabbalah. O quê? A gente entrou em Shin Megami agora? Não. Ainda não. Amei. Mas eu gostaria. Admito. Muito difícil ser um membro da Soldier. É. Provavelmente é só, tipo... A organização militar da organização militar. Saca? As forças especiais da porra toda. Então, sim. Provavelmente eu não poderei voltar a essa cidade por um tempo. Ahn? A Chifa chora? Eu... Ou pelo menos eu acho que sim. Ou ela está rindo. Não sei. Se você conseguir, vai aparecer nos jornais? Vou tentar. Ei, vamos fazer uma promessa? Yes! Yes! Anos 90 atacam, porra! Se você ficar famoso e eu estiver em perigo, você vem me salvar, certo? O quê? Se eu estiver em perigo, meu herói virá me resgatar. Faltou um acento agudo ali. Eu queria experimentar isso pelo menos uma vez. Eu queria ser a princesinha puros, mesmo eu sendo a maior porradeira deste jogo. Fazer o quê? Eu adoro a Chifa. Eu acho ela muito amorzinha. O quê? E outro tropo comum. Protagonista masculino burro. Yes! Esse jogo realmente é de 1997. Eu acho isso lindo. Eu já vou comentar coisas muito legais sobre essa tropa que eu estou falando da promessa. Que isso é uma coisa que eu... Cara, isso é tão anos 90. E eu vou dar vários exemplos do anos 90 do tipo... Yes! A gente tinha o negócio se arrondo e nem percebia direito. Vamos, prometa. Ok. Eu prometo. Nossa! Faço até uma estrela cadete. Agora você lembra, não? Nossa promessa? Não sou um herói, nem sou famoso. Não posso manter nossa promessa. Mas o seu sonho de criança se realizou, não foi? Você entrou na Soulja, Claudinho. Então vem, você tem que manter a sua promessa. Espera um momento Soulja de todos os tempos. Promessa promessa, eu sou um homem das minhas palavras, eu sou o Goku, é por isso que eu casei com a Titi. Já vou explicar isso. Já vou explicar isso. College. College. Assim. Isso é minha memória de 17 anos, eu posso estar completamente enganado. Aliás, de 17 anos, não que eu tinha 17 anos, de 17 anos atrás. Se eu não me engano, a palavra que está ali é college. College é faculdade. E faculdade, principalmente nos Estados Unidos, aliás, no mundo inteiro, o negócio ficou fora de proporção. Mercado da educação é um negócio por motivos. Mas, enfim, faculdade é algo absurdamente caro. Então, normalmente, quando você tem um filho, principalmente no estrangeiro, você... Ok, eu vou começar a guardar dinheiro pra esse puto poder fazer faculdade. Do contrário, não vai ter grana pra isso. Então você tem que guardar por 20 anos, saca? 20, 21 anos até e... Mas, assim, eu posso estar enganado. Eu... Colégio... Ah... O que equivaleria ao colégio hoje, né? O colegial seria o nosso ensino médio. Que lá fora é high school e tal. Então, aí já é uma questão minha. Eu também preciso falar dessa questão de tradução, que é uma coisa muito importante pra mim. E porque eu sou tão chato. Eu vou dando andamento ao jogo, mas eu já falo sobre isso porque... Eu vou ter que citar um robô rosa que torce pro Bahia. Nada contra o robô rosa torcer para o Bahia. Não é esse o problema. O problema é que ela nunca torceu pro Bahia. Até que um dia ela decidiu torcer para o Bahia. Não é? Enfim. Segue o baile. 2K! Obrigado, Claudinho. Obrigado por ser um gado, Claudinho. E aí, como é que eu abro... Ah, tá. Tá, eu estou perfeitamente recuperado. Eu acho que aqui vai ser o botão matéria. Eu vou descobrir muito em breve. E aí, conforme for, eu posso... Indo comprar as coisas, eu posso explicar, etc e tal. Bom dia, Claudinho. Você dormiu bem? Perto de você. Quem não dormiria? Mas ele é muito gado. Mas ao mesmo tempo... Vai. Vamos dar uma chance... Uma chance ao Claudinho. Não entendi o que você quis dizer. Ah, Chifa. Ou você é muito pura pra esse mundo. Ou você é muito gente boa pra esse mundo. Desta vez eu vou com vocês. Yes! Terceiro party member, porra! Oi, Marlene. Bom, enfim. Nosso alvo é relator do setor 5. Dirigindo-se para a estação. Vou lhes dar mais alguns detalhes no trem. E aí, Claudinho. Antes da próxima missão, eu quero te perguntar uma coisa. Eu não sei como é que se usa a matéria. Vou te dar aquela matéria que achamos. Só me ensine como usá-la. Ou vamos para um tutorial. Vamos para o tutorial. O tutorial não vai falar muito que a gente não precisa saber, saca? O que a gente já não saiba. Eu provavelmente fiz uma frase muito estranha. Que agora é. Mas, enfim. Eu vou para o tutorial, mas aí eu posso explicar. Sobre a questão de... Por que eu sou tão chato em relação a traduções e tals. Eu sou muito chato em relação a traduções e tals. Porque eu já peguei traduções péssimas. Horríveis. Horripilantes. Em vários jogos. Não só em Chrono Trigger, que é o meu caso mais famoso. Que eu tenho um projeto de Chrono Trigger no meu canal. Que é uma ROM traduzida. Traduzida foi feita pela CBT. Que é a pior sigla possível. Mas era... Não era clube. Era a Central Brasileira de Traduções. Que era um grupo de pessoas que faziam traduções. E eles resolveram dar a Atropos. Que é uma das robôs que aparecem na sidequest do robô. Do Chrono Trigger. Um sotaque nordestino. Até aí nenhum problema. Só que assim, não faz o menor sentido. Porra! Ela não dá... Por que é que tá? Na versão em japonês e na versão em inglês. Ela não tem o menor sotaque. Ela é um robô! Ela fala com uma voz mecânica e chata! Por que de repente manhinha me programou? Caralho! A Atropos torce para a Bahia! Como isso surgiu? Por que isso aconteceu? Isso e Final Fantasy Adventure. Que em Final Fantasy Adventure eu peguei uma tradução tão cagada. Mas tão cagada. Que não só a história era completamente diferente. Como um determinado set. Que eu sinceramente acho que era o set Genji. Né? Que normalmente aparece em quase todos os jogos da Square. Era o set foda. Era o Elmo foda. Escudo foda. Armadura foda. E botas foda. Eu... Mano! Por quê? Quem foi o demente que fez isso? Minha mão! Oi Morgana! Que foi? Oi minha linda! Essa aqui é minha cadeira, né? Você tá estranhando... Eu brigando com traduções do passado. Ei minha fofa! Enfim... Aí por que que hoje eu sou mega ultra chato com traduções? Por causa disso. Porque você ter, tipo... Armadura foda... Não é lá a coisa mais agradável. É tipo ter arco-arco. Se bem que arco-arco... Eu felizmente consegui transformar numa piada. Mas poderia ter sido horrível também. Ainda bem que não foi. Arco-arco virou um mito depois de um tempo. Enfim... Essa é a minha questão com traduções para quem não conhece, para quem não sabe, etc e tal. Agora, a questão que eu gostaria muito de falar sobre os anos 90. Tem um tropo que é basicamente promessa de casamento da infância. Em que dois personagens muito jovens, ou personagens, tipo... Um é um pouquinho mais velho, o outro é mais jovem, fazem uma promessa de que eventualmente no futuro vão se casar. Esse tropo pode variar para promessas aleatórias que foram feitas na infância e que ninguém lembra. Mas, exceto uma das partes do tipo... Ah, você vai ter que agora cumprir essa promessa de 15 anos. Né? Porque é assim que funcionam alguns roteiros. Porque sem drama, sem movimentação. Né? Você não tem história. Aí, ah, Owen, mas... Como assim você está falando que isso é tão comum? Né? Tipo, apareceu agora no Final Fantasy VII. E eu não sei de mais nenhum exemplo. Então, vamos lá para os exemplos. Love Hina é o exemplo máximo que eu posso dar desse tropo. A porra do mangá inteiro gira em torno disso. Keitaro fez a porra de uma promessa de que ele ia entrar na Todai e ia se casar com uma mina. Porque os dois iam entrar juntos na Todai. Só que ele não lembra para quem ele fez a promessa. E a treta é de 12 mangás, né? Grossos. É do tipo... Para quem você fez a promessa, Keitaro? Não sei. Vamos descobrir. Eles não lembram se foram 12 ou se foram 14. Eu tinha a coleção e eu vendi ela. A pessoa que comprou até... Trabalha. Vamos colocar. Trabalha. No Elite Clássicos. Enfim, outros exemplos. Dragon Ball. A Chichi e o Goku prometeram que iam se casar. Na verdade, a Chichi perguntou para o Goku se ele ia casar com ela, saca? Porque o Goku tinha derrotado ela, se eu não me engano. A Chichi era porradeira na infância também e tal. Aí o Goku... Claro! É claro que eu vou me casar com você. Porque ele achou que era comida. Aí, beleza. Quando, eventualmente, a Chichi vira e fica puta do tipo... Ah, você não lembra da promessa? Você só se casou comigo por causa de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aliás, nem tinham se casado ainda. Tipo, você não lembra da promessa? O Goku... Eu era burro demais na época, eu não entendia. Mas Chichi, não fique triste. Eu sou um homem de minhas palavras. Então, quer casar comigo? Ele propõe na hora. Eu... Yes! Boa, Goku! Alguma coisa você fez direito, pelo menos. Outro exemplo. Fruits Basket. Também tem. O Kyo e a Kaguya. A Kaguya vir e fala... Você vai casar comigo. Aí o Kyo... Porque você me ameaçou com uma faca. É claro que eu ia prometer qualquer merda. Né? Sakura Card Captors. Isso também aconteceu. Com a Meilin e o Choran. A Meilin, ela virou e falou... Ah! Você casa comigo? Né? Eles prometeram que iam se casar, etc e tals. Mas a promessa não tinha sido que os dois iam se casar. A promessa tinha sido muito merda. A promessa tinha sido... Nós vamos nos casar... Se... Ninguém encontrar alguém que ame mais. Aí o Choran, a Sakura vir e falar... É, foi mal. Eu amo ela. Eu não vou me casar com você. A Meilin, tipo... Fodeu! Eu gosto da Sakura. Ela é minha amiga. E eu perdi pra ela. Vá! Outros... Três exemplos. Porque eu sou adeus de mangá até agora. Fire Emblem, isso tem a rodô. Sempre tem algum Fire Emblem que algum personagem faz uma promessa de que vai se casar e aí não acaba casando. O que eu lembro agora é o que tem a Priscila e o Raven, que é o Fire Emblem do Hollywood, da linha e do Hector. Em que a Priscila, tipo, mega criança, vem e fala... É, eu vou me casar com o meu irmão. Aí, tipo... Não, não vai. Amém. Porque os dois são irmãos mesmo. Ocarina of Time tem. A Ruto meio que obriga o Link, tipo... Você vai casar comigo. Aí o Link, tipo... Você vai casar comigo. Aí rola o Templo da Água e, tipo... Você vai casar comigo, mas você tá salvando o mundo, então eu vou deixar pra lá. Essa aqui eu perdoo, aí, tipo... Ahn... Tá? Né? Ei, espera um minutinho aí. Você não pode passar por aqui sem comprar nada. Pode ser prejudicial a sua saúde, se é que me tem. Ah, tá, tá, tá. Me dá... Três armaduras. O Burt já tem essa. Eu não preciso de granada. Outro exemplo. Harvest Moon, Back to Nature. Óbvio. Harvest Moon, você herdou a fazenda do seu avô. Você vai lá consertar. E você fez uma promessa de que você iria casar com uma garota da vila. Quando você era moleque. Sabe pra quem você fez a promessa? Pra quem você se casar. Nice! Eu achei aquilo perfeito. Yes! Parabéns! Parabéns, Japão. Você foi... Fez muito bem. Você me enganou direitinho. Isso foi incrível. Enfim. Ahn... Eu preciso pegar uma maior matéria que eu lembro que tem aqui no começo. Porque, tipo, no começo ele dá alguns itens na área de tutorial. Ahn... Só me dá matéria a todos. Ei, você pegou uma agora mesmo. Isso era matéria. Agora pega esse balu do tisouro. Yes! Itens porra! E um éter. Yes! Eu vou tentar me esforçar pra usar consumíveis nessa bagaça. Bom, deixa eu arrumar as matérias, então. Eu preciso tirar... Nevasca. Aliás, é só substituir por todos, enquanto eu não estou com o... Ah é, é só apertar o menu. Cancela. Barreto. Eu entrei na parte de equipamento, né? É. Eu vou deixar o restaurar com você... Ou deixa com a Tifa. Não, eu vou deixar uma magia de gelo com a Tifa. Porque ela não tem muitas opções do que fazer no momento. E com o Claudio... É, porque o Claudio... Tem que ser ou com o Claudio, ou com o Claudinho, ou com o Barreto. Porque eles que têm uma junção ali que vai ser prática. Enfim. É um troco tão comum. É, tipo, tão anos 90. Que... Beleza. Esse jogo é de 97. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Bom. Deixa eu ver se eu consigo prosseguir agora. Ah, e... Tem mais uma coisa que eu queria virar e falar. Né? Mas aí é uma questão de... Meta, de... De jogo... Aliás, não de jogo. De projeto mesmo. Mas primeiro vamos pegar o trenzinho. Vamos resolver essa situação. Vamos ler mais um pouco. Certo e tal. E aí? Chegamos no trem. Que me parece um trem a vapor. Tá todo mundo aqui. Ei, isso não é um vagão particular. Então dividam-se. Bandidos outra vez. Deus, eu tenho muita sorte. O que você disse, estúpido? Tipo... O cara foi pra lá, Barreto. Por que você tá olhando praticamente pra câmera? Porra, Barreto. Você tá bêbado. Volta pra casa. Perguntei o que você disse. Agora ele vai lá brigar. Agora vejam só. De repente ficou vazio. O que está havendo? Droga! Ele está vazio por causa de casos como você. Ei! Você... Você viu as notícias. Não viu? O avalanche disse que haveria mais explosões. Só funcionários dedicados como eu vão ao centro de mídia e ganhar um dia como este. E você não vai ganhar hora extra porque você provavelmente está querendo puxar o tapete de alguém pra ter uma promoção. Ou só ter uma promoção mesmo. Você trabalha baixinho. Não me entregarei a violência. Barreto! Porra, que sorte a sua, caralho! O Tiffo ali, virando, apaziguando tudo. E o Tiffo falando, não, menos, menos. Dá-me força, te descer o cacete. Tá bom, Tiffo. Então, o que faremos agora? Caralho, por que diabos você está tão calmo? Você está fazendo perder o ritmo. Tá certo. Menos, parça. Menos. Não sei que vocês são uma dupla, mas... Dá pra ficar... Não precisa ficar um sem emoções e o outro com o sangue a todo momento fervendo com o coração flor da pele, saca? Aliás, nervos. O coração fica nas mangas. Parece que terminamos de conectar todos os vagões. Por fim, podemos sair. Yeeey! Então, qual é o nosso próximo alvo? Ha! Escutem o senhor, leva o meu trabalho a sério. Certo, eu te falo. Provavelmente, o Jesse já te falou sobre o sistema de segurança da plataforma superior. Existe um sistema que vivifica as ideias em todos os trens. O Shin já tem muito orgulho dele. É, tá. Não podemos mais usar nossas ideias falsas. Sejam bem-vindos ao sistema ferroviário de Midgard. Se chegar na estação do Setor 4, está programada para as 23h45. Tá, então eles usam a área de 24h. Nice. Vamos saber. Isso significa que não cessa apenas 3 minutos para verificação de ID. Tá. Certo, dentro de 3 minutos nós iremos para o lado do trem, entendeu? Tá, 3 minutos não é muito tempo, cara. Basicamente, qualquer merda que eu faça vai dar 3 minutos. Claudinho, vem aqui. Vamos dar uma olhada para o mapa da rede ferroviária. Vamos, foi, Tifa. Parece que você já viu isso antes. Tudo bem, aproxime-se um pouco mais. Ah, ela é esperta. Ela é muito esperta. Esse trem, o ponto de verificação de ID deveria estar mais abaixo. Alerte de segurança nível A. Passageiros não identificados no trem. Será iniciado uma busca em todos os vagões do trem. Repito. Alerte de segurança nível A. Passageiros não identificados. Será iniciado uma busca em todos os vagões do trem. O que está havendo? É, deu ruim, né? Deu basicamente 3 minutos. Temos problemas, eu explico mais tarde. Vamos, corram para o próximo vagão. Caralho, alguém fez merda. É, sempre. Passageiros não identificados localizados no vagão número 1. Preparando para bloquear o vagão. Vamos, mantém-se alertas. Vagão número 1 bloqueado, mudando para o nível 2. Rápido. Estou fechando as portas. Corre, caralho. Posso? Por favor. Ei, posso? Por favor. Jogo. Volta para casa. Você está bêbado. Ou pelo menos me travando. Vagão número 2 bloqueado. Mudando para o alerta nível 3. De acordo, está tudo limpo. Ainda não. Vou iniciar outra verificação. Se pegar a gente aí, já era. Mas não se preocupem. Se nos movermos no trem de vagão para o outro, podemos escapar da verificação. Então, trens têm limites físicos, né? O maior é que você vai ter que pular. E por que você não cautiou, maluquinho? Pô, velho. Eu não estava fazendo nada. Eu estava, caralho. Tomara que não sobe para mim. Pô. Falcon Punch. Mano. Passageiros nem identificaram os movimentos para a frente do trem. Rastreando localização. E alguém me roubou? É isso? Não há saída. Alguma chance preso? Ah, está certo. Sinto muito. Vou devolver. Não sei o que ele roubou, mas eu peguei de volta. Yes! Vagão número 3 bloqueado. Mudando para o alerta nível 4. Vagão número 4 bloqueado. Os guardinhas bem perdidos. Ou... Não, ele está vivo ainda. Está se mexendo. Não sei. O gráfico não me permite fazer essas afirmações. Bom, vai ter uma batalha aqui no meio do trem? Ou não? Foi outro rolê. Você, pula aqui. Vamos, vamos pular fora daqui. Tá. Eu posso andar? Posso. Estou assustado. É muito tarde para isso agora. Por que você quis vir, então? Porque... Aquele porque era junto, tá? E aí, vocês dois. Não temos tempo para isso. Tá, quem é esse guardinha? Sou eu, Jesse. Como estou, Claude? Eu fico bem no uniforme da Shinra? Sim. Eu não sei como você trocou de uniforme em 15 segundos. Mas beleza. Você está ótimo. Igual um homem. Ah, estou feliz, eu acho. E aí, Barreto? Vai pular? Faça alguma coisa. É, mudei de ideia. Veja só, eu vou pular. Beleza. Mano, a Tifa pulou primeiro. Eu posso ir primeiro? O líder sempre fica até o final. Não se preocupe comigo. Vai logo. Porra, deveria ser vocês a pularem primeiro, saca? Não vá machucar seu traseiro, Jedi Lord. Porra, gente. Pula primeiro. Por mais que a Tifa seja a mais porradeira desse jogo. Pula primeiro e segura ela. Se estamos falando de anos 90. Não, vamos deixar a Tifa se estourar primeiro, porque ela é a única útil desta porra. Bom, até agora está tudo indo como planejada. Tá? Não deu merda no trem? Baixem a guarda até chegarmos ao reator do setor 5. Bigs, Red e Jets deixaram tudo pronto para nós. Então, mexam-se. Tá bom. Descendo de tudo, chegaremos ao reator. Tá. Se eu não me engano, não tem nenhum item aqui para trás. Não sei se vale a pena eu ir verificar. Na dúvida, eu vou fazer o seguinte. Os mapas eu lembro que são quase todos iguais aqui do metrô. Se eu passar, vai ter um mapa igual, né? Vai. Yes! Minha memória ainda não é tão falha. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou até o final. Vou ver se tem alguma coisa, algum item. Eu lembro que a W item, matéria, ela fica lá no final. Quando eu retorno para a Midgard, porque sim, nós vamos sair da cidade, né? Eventualmente. Mas eu vou ver se eu perco alguma coisa. Se eu não tiver nada, eu só volto. Tá, tem guardas da Shinra. Os guardas da Shinra estão aqui. Vamos ter que voltar. É só? Posso avançar? Vocês são do Avalanche! Eu posso avançar! Olha só que legal! Eu posso fazer decisões idiotas! Yes! Adoro quando o jogo me permite fazer isso, cara. É muito lindo. Best fuzil, cara. Tá, e todo mundo morreu. Yes! Tá, eu pego alguma coisa aqui? E agora que eu matei todos os guardas? Avalanche está atacando, um ataque terrorista! Mais seguranças estão vindo. É perigoso ficar aqui. Eu quero ser idiota, permanecer aqui. Yes! Yes! O jogo me deixa ser burro! Eu adoro isso! Ok. Eu provavelmente vai ficar repetindo... Nossa, é verdade. Eu esqueci de comprar itens. Putz, eu não comprei os itens lá na quebrada. Tá. É, escapar. Beleza. Vamos correr todo o túnel de volta. Até mais ou menos onde eu estava, que eu não faço a menor ideia de onde era. Eu torço para que essa seja a última tela. Porque nem o número 16 ali muda. Então eu não sei se eu estou avançando ou não. Era a última tela. Yes! Esses raios luminosos são os sensores de segurança da Shenra. Não podemos vir adiante. Não mesmo? Posso chegar tão longe? Seu amador seria pego por um sensor de segurança. Ah... O jogo me deixa ser parcialmente burro. Ok. Então... Isso é uma droga de buraco. Ah, quer que eu me esprema aí para entrar embaixo da plataforma? De jeito nenhum. Ei, Claude, o que vamos fazer? Descer. Isso que droga, cara. Isso me dá arrepios. É, Tchack, vamos ser sinceros. A gente vai entrar para um duto de ventilação e você é gigante. Você tem medo de ficar preso com razão. Saca, corpo grande traz desses problemas. Escajira. Tá, só isso. Ah, é verdade. Uma coisa que eu gostaria de falar e perguntar é... Assim, uma questão de produção de vídeos, etc e tal. Não sei se todo mundo vai querer ouvir sobre isso, mas... Acho interessante comentar pelo seguinte motivo. Gente, vocês gostam de projetos de RPG? Eu preciso perguntar isso porque... Assim, para quem grava vídeo, eu costumo colocar projetos de RPG como uma coisa meio engrafa, saca? Não porque é um saco de fazer ou porque é um saco de jogar. É o meu tipo de jogo favorito. Eu gosto muito de RPG. Se não, meu favorito está num dos favoritos, sabe? Só que o problema é que gera trocentos episódios. E nem sempre a gente tem algo muito interessante para falar ou acontece algo muito interessante no RPG. Às vezes é só um puta de um grind chato. Eu sempre tento fazer várias piadas. Vou escrachando o negócio para ter uma certa diversão. Claudinho, por aqui. Esses caras levam o relator. Mas eu queria saber, tipo... O que as pessoas acham? Está de boas, não está de boas, saca? Ou varia muito? Varia conforme o... Tipo, você acaba vendo porque... Ah, sempre tem alguma coisa interessante ou algo diferente, saca? Mas o que eu gostaria de saber na questão de produção mesmo? Porque, sinceramente, eu não me importava muito com isso. Na verdade, eu me importava, mas nunca falava tão claramente a respeito. Ou assim, eu acho. Minha memória aqui está falhando. Né? Então, eu não posso garantir nem desgarantir nada. Mas, né? Nesse momento, eu gostaria de... É tranquilo, tipo, vocês ficarem aqui comigo no Final Fantasy VII uns 40 episódios. Provavelmente. Porque vamos lá. 40 episódios de meia hora vai dar 20 horas. Né? Então... Normalmente o tempo que demora um RPG, principalmente da época do PS1. Sobre o problema no trem com o ID, foi culpa minha. Eu modifiquei o seu cartão ID, Claudinho. Acredito que foi isso que deu problema. Ná! Ele só reforçava a segurança depois da invasão. Relaxa aí, Jess. Está tudo suave. Fica em paz, mina. Fiz o melhor possível, mas falhei. Não, não, está tranquilo. Na próxima vez, vou lhe dar algo melhor. Vou voltar a esconderijo e trabalhar na cidade de pesquisa. Tá bom. Ganhei uma poção. E eu acho que eu tenho que ir por aqui. Era isso ou era pelo outro? Eu vou descobrir muito em breve. É, é por aqui mesmo. Mas para onde me levou a ultrapassagem? Passe, Claudinho! E é, não me leva para lugar nenhum de frente. Beleza! Essas coisas acontecem e precisam ser verificadas muitas vezes. Porque esse jogo tem vários itens perdíveis. É tipo um Final Fantasy XII, só que pior. Final Fantasy XII... Nossa, perder coisa no Final Fantasy XII era trash. Era bem trash. Não é legal você perder uma Zodiac Xperia... Que é a mais clássica de você perder. Porque você não tem ideia de como você perde ela, né? Eu vou ser... Ok, tenho que fazer 30 horas de jogo para poder pegar essa porra, se eu quiser, todas as armas. Nós vamos dar a favor agora. Nos vemos no esconderijo. Claudinho, estamos contando com você para explodir o reator. Isso, você e o Barreto. Beleza. Aqui tem um save point? Tem uma tenda. Mas eu vou... Eu vou parar por aqui hoje. Falou, gente. Até mais.